O mês mais festivo do ano chegou e a Festa Junina vai começar! Ao arrumar seu palco, barraquinha ou palanque, lembre-se de reservar uma distância mínima de 2 metros entre as estruturas e pessoas e os cabos ou postes de energia elétrica. Para iluminar a festa, peça o fornecimento provisório à distribuidora de energia e contrate profissionais qualificados. É obrigatório que as instalações estejam adequadas e seguras, com aterramento de estruturas metálicas e isolamento de cabos e fios. Não use fitas metalizadas, papel alumínio e arames para prender bandeirolas e enfeites. Os adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade, tais como barbante de algodão e bandeiras de papel. Jamais amarre ou pendure enfeites e equipamentos em postes ou fios condutores de eletricidade. O risco de um choque elétrico é muito alto. Fogueira é tradição, mas cuidado para acendê-la no local adequado, longe de postes e dos cabos da rede elétrica. E nunca solte balões. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.